A CIDADE NO BRASIL É uma baita jornada, com certeza Só cheguei tão longe com o apoio de vocês Tenho que admitir, eu te julguei errado Julgamos Ah, também pensei umas coisas erradas sobre vocês Mas olha só agora, a equipe Scorpio salvando o mundo No alto! Aposta eles no banco Volper, satirei A CIDADE NO BRASIL Levota no alto Acho que não viu a gente Não ainda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Drolhos Eles não podem me matar A CIDADE NO BRASIL Ai, Jun, tira ele do barco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Odeio esses monstros infestando. É, eu também. A gente está consertando tudo, eliminando o Swarm caído. Valeu. A revoada voltou! São duas! A revoada voltou! 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 Vamos lá. 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 Estão enviados! Lucena! Lucena! Cuidado! Cuidado! Lucena! 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 Vem pegar a munição! Vem pegar a munição! Não! Fui atingida! E aí Vem pegar a munição! Ocústio! Ocústio! A gente consegue, Esporte! Deslize daquilo! Ocústio! Ocústio! Cuidado! 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 Zéu! Olha o ácido! Olha o poço! A missão é enviada! A missão é enviada! Isso aqui também! O custo! Málaga! Comprei! Málaga! 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 Não é? Eu não sei! Vámonos! 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 Não tenho medo de você! Traga de munição na classe! Munição enviada! Vámonos! Cuidado com aquela porcaria! Vámonos! 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 Vá! Pronto, caralho! Passei teste, eu tô esperando por isso! Olhem-me! Camino com tudo! Tô partando! Estou ativado! Olhe o cuspe! Preciso recarregar! Pronto! 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 Tomei o br Renoir! Tomei! Não venha! SEMPAR! Vem pegar a munição! Podem cuidar! Troca o provoque-a! Vem! Alântica, rapaz! Desire daquilo! Vem! 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 Abrindo o caminho! Assumindo posição! Vem! 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 Molde-se a reabatecer! Vem! 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 Ele não vai aguentar muito! Continue! Trata! Cuidado com o bruxo! Abrindo o caminho! Posição! Descubro desportado! O bloco está recarregando! Cuidado com o óculos! Sim, quem vai? Luz a ter! Senna! Boca o corpo! Acabando o arco! Vamos lá! O que está acontecendo? O que está acontecendo?